O canal audiolivro espiritualidade traz ao público a joia literária de Emmanuel, Paulo e Estevão, narrado em sinopse. Todo livro em breves narrativas. Primeira parte, capítulo 1, Corações Fragilados. Emmanuel situa-nos em Corinto, no ano 34 de nossa era cristã. A cidade, que fora sacudida por violenta rebelião de escravos oprimidos, estava agora tomada por soldados, pois para lá se dirigira, sob as ordens de Roma, o odioso Glicínio Minúcio, homem corrupto, ávaro e inescrupuloso, que havia, anos antes, expropriado várias famílias judias. Agora, Emmanuel faz com que façamos contato com o personagem de um velho israelita chamado Yorhevede, que ao se conduzir e retornar do mercado, sofre brutais humilhações por parte de tribunos romanos, o que faz com que só se avolume a revolta que já traz em seu íntimo, pois, anos antes, tivera toda sua fortuna perdida, através de um processo odioso, movido pelo mesmo Glicínio Minúcio, e amargara também cruel prisão, e perdera sua esposa, que, mediante tais desgostos, falecera, agora lhe restando apenas modesta chácara, onde vivia, com seus jovens e amados filhos, Gesiel e Abigail. Chega então ao sítio, abatido e acabunhado, sendo recebido por sua filha Abigail, comunicando mais tarde aos filhos, que, conforme prometera um édito, que o vira na praça, ao se dirigir para casa, ir, na manhã seguinte, se queixar, perante um legado, solicitando a devolução de seus bens. Gesiel tenta, de todas as formas, demover o pai de tal decisão, mas, Yorhevede, está resoluto. Porém, amargoso é o resultado de sua petição, pois lhe é comunicado, logo na manhã seguinte, quando comparece ao referido tribunal, que, a partir daquele momento, estariam confiscados todos os bens que lhe restavam. De nada resolve seus apelos, sendo enxotado do recinto de forma humilhante. Ao retornar ao sítio, de cérebro, atormentado e obcecado, pela ideia de repanação e vingança, o velho israelita delibera incendiar as pastagens próximas do sítio do legado, que faz divisa com suas terras. À noite chega Gesiel, que havia ajudado no combate ao incêndio. O pai tudo acaba por revelar. O legado lhes retirara o pouco que lhes restava. E, diante da terrível revelação, os filhos estampados indagam. O que esperar agora, por parte do odioso tribuno? Penosa nuvem de tristeza e sombrias preocupações envolvem nossos três personagens. E, em pouco tempo, os soldados Zenas vêm trazer-lhes um mandato de prisão para os devidos esclarecimentos dos fatos na manhã seguinte. E termina Emmanuel, a narrativa deste capítulo. Abraçado aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. E o reverde contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas junto da casinha singela onde teceram todos os sonhos e esperanças de sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fruía-lhe dos olhos. E, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. E o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. semelhante a mão encarquilhada. Beleza a vão o cabecilhada. HELET Obrigado.